Para nós, sustentabilidade é uma consciência mais ampla dentro do mundo de negócios. Então, é cuidar do presente com uma consciência voltada para o amanhã. Para nós, isso é sustentabilidade. Sustentabilidade não é um slogan de comunicação, não é um modismo, mas é uma maneira de ser e de fazer negócio, envolvendo vários stakeholders, indo além da nossa função core, ampliando no nosso dia a dia as nossas práticas, a nossa visão. Quando nós adotamos o conceito de sustentabilidade, foi a partir da adoção de práticas de responsabilidade social. E nós verificamos que a responsabilidade social mere simplesmente assinar um cheque e passar a borracha na consciência não ia nos levar muito longe. O mundo urge para que nós façamos alguma coisa para mudar esse estado das coisas. E nós, enquanto um agente econômico importante no Brasil e globalmente, temos uma responsabilidade, mas com uma visão muito pragmática, uma visão muito prática, voltada para o negócio. Então, temos políticas de crédito que levam em consideração aspectos socioambientais e temos vários produtos e práticas voltadas para melhorar, para adequar essas necessidades que estão aí com uma urgência muito grande. Então, essas práticas, elas combinam muito bem com esse fortalecimento da nossa identidade. Quando você tem o lançamento de um produto tipo o fundo ethical, que é um fundo que leva em consideração práticas de governança corporativa, decisões voltadas também para investir em empresas que cuidem do seu entorno e não apenas do seu core business, Então, que avaliem o impacto que as suas decisões têm na sociedade e no meio ambiente. Um produto como esse, por exemplo, em determinados momentos, ele pode ser o carro-chefe. Ele está expressando essa identidade por si só. Em outros momentos, a gente trabalha aspectos mais institucionais, aspectos não tão relacionados com o dia a dia, mas com essa visão de mundo, com essa visão de negócio que nós chamamos a nossa ideologia empresarial. Foi importante nós, primeiro, trabalharmos o público interno, desenvolvermos produtos, desenvolvermos práticas internamente, antes de irmos ao mercado falar. Iniciamos com alguns comitês aqui em que reunimos pessoas para pensar, para refletir e desenvolver alguns programas do que nós poderíamos estar melhorando, o que nós poderíamos estar fazendo diferente. E aí tivemos alguns programas voltados para ações sociais, outras para ações mercadológicas, e aí passamos a envolver o público interno, inicialmente, tudo que a gente faz é de dentro para fora. É imagem a partir de uma identidade. E passamos a envolver também outros públicos, como clientes, como fornecedores. Hoje temos várias práticas, o movimento cresceu, está totalmente descentralizado. Hoje todas as nossas agências têm coleta seletiva. Nós temos também práticas para economia de energia nessas agências, água, luz, ar-condicionado. Então nós criamos, vamos dizer, vários vetores e vários estímulos em várias frentes. O pessoal que cuida dos clientes, sejam clientes do varejo, do middle market, também procuram reunir esses clientes nas agências ou reunir em grupos, como fizemos recentemente com um grupo de empresas de porte médio. E foi muito positivo, porque é a partir dessas discussões que a criatividade traz essas novas possibilidades. Então há um engajamento, houve uma coordenação central desse movimento. Hoje esse movimento já ganhou força e ele existe por si só, através dessas várias ações e vários comitês. Nós temos um conselho de sustentabilidade, que é um conselho que avalia os grandes temas, as grandes ações e também promove discussões, reflexões sobre alguns dilemas, alguns assuntos mais polêmicos. O que nós percebemos é, nós dissemos não para alguns clientes, alguns clientes que não tinham práticas adequadas e não tinham a vontade de mudar, porque se tem a atitude de mudar, estamos juntos e vamos nessa, e vamos aprender e vamos ver em quanto tempo a gente consegue virar o jogo. Mas outros clientes que não demonstravam essa mesma convicção, esse mesmo interesse, então nós descartamos alguns clientes, nós fechamos algumas contas. Por outro lado, vários outros clientes acabam decidindo em trabalhar, em vir com a gente, porque se identificam com essa proposta e se identificam no sentido mais amplo, de verificarem que o banco de fato está praticando isso. E o que nós procuramos fazer através da comunicação é estimular, é potencializar a expressão dessas práticas, dessas experiências e dessas crenças. E isso sempre de dentro para fora, para que a força seja uma força do conjunto, não é uma força da comunicação, não é da boca para fora. Outras empresas estão se identificando, seja com essa necessidade, seja com esses valores, com essa visão, e estão se engajando no processo. Então nós também estimulamos muito esse diálogo, participamos, seja na Febraban, na Fiesp, em vários órgãos, em várias instituições, federações, de discussões sobre o tema. Nós não queremos ser a única empresa usando papel reciclado. O que adianta? O barco vai afundar, nós estamos juntos nesse barco, chamado planeta. Se você está no barco, o furo não é do nosso lado, vai afundar, então venha, vamos ajudar, porque tem furo para todo mundo tapar. Isso é muito bom. Agora, nós queremos sempre poder estar à frente. Como? Inovando, praticando, não é apenas no blá, blá, blá. É fazendo, é engajando. Sonhar grande, começar pequeno e rápido. Eu acho que é isso que nós todos precisamos. Eu acho que é isso que nós temos.